Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar Pronto pra sentir e receber o Teu poder Além do céu eu quero estar Vem fluir a Tua unção E transmontar meu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Renova o céu sobre mim Para profetizar e brigar A libertação E o Teu poder Pra curar as cadeias Quebrar ou agir o fluir Desta unção Uma só palavra que Deus planta Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em Ti confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer 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 Não há nada que me enfrentarem Não há nada que me enfrentarem Qual só eu invadir Qual só eu invadir Eu serei Qual só eu invadir Eu serei Qual só eu invadir Eu serei Qual só eu invadir Legenda Adriana Zanotto